Vou fazer um rocambole de frango com bacon que vocês vão amar Esse aqui é o tempero que eu vou usar para temperar o frango moído É meia cebola, meio tomate sem semente e sem pele E dois dentes de alho e uma colher de sopa de cheiro verde picado Eu vou processar tudo isso aqui porque eu gosto bem moidinho Mas pode ser picado na faca miudinho também, tá gente? Ó, ficou assim, não pode pôr tomate demais Meu tomate era aquele grandão de salada, sabe? Por isso que eu botei só metade Porque esse não solta líquido demais depois quando estiver no forno Então é só esse meio tomate mesmo Esse aqui é o frango moído Eu compro ele no supermercado, ele tem que nem uma mortadela É uma peça de mortadela já moída e congelada No supermercado tem, tem de algumas marcas, tá? Então eu já compro assim Você pode moer em casa ou pedir no açougue para eles moerem Aqui tem meio quilo Juntei o temperinho batido Aqui ó, meia colher de chá de sal Aí eu vou colocar um pouco de azeite Um fio de azeite e pimenta do reino a gosto É assim que eu tempero Eu também gosto de colocar, esqueci de falar para vocês Uma colher de sopa de vinagre branco, tá? Pode ser qualquer vinagre Tá bom, ó O azeite é que vai dar liga, tá? Aqui ó, falta só o vinagre, ó Mais um pouquinho, tá bom E agora eu vou misturar tudo isso aqui Agora ó, pode ver que ele tá bem úmido Então pra dar uma secada nisso aqui A gente pode colocar farinha de rosca Só que eu não gosto daquela comprada Porque ela é muito seca Eu gosto de fazer, ó Farinha de rosca de pão velho ralado Eu ralo o pão francês amanhecido Fica assim Aqui tem meia xícara Se você não tiver essa farinha de rosca Você pode colocar miolo de pão fresco mesmo Você vai picando em pedacinhos pequenos Vai colocando aqui e misturando Aí você deixa descansar uns 5 minutos O pão vai absorver o líquido E aí você vê se o ponto já tá bom Se não tiver, você põe mais um pouquinho E vai colocando, tá? Eu acredito que um pãozinho, miolo de um pão Já dê suficiente aqui Eu vou colocar farinha de rosca Que tem meia xícara E vou misturar, tá? Pra ver como é que vai ficar Se for necessário, eu coloco mais Ó, misturei E aqui pra mim já tá bom Já deu uma boa secada na carne Agora eu vou montar o rocambole Eu encapei a minha assadeira com papel alumínio Só por comodidade mesmo Porque se eu precisar escorrer um pouco do óleo Ou pra não sujar tanto a assadeira Mas não precisa Pode pôr direto na assadeira E por cima do papel alumínio Ó, eu espalhei óleo com papel toalha, tá? Óleo ou azeite O que vocês quiserem Porque esse papel aqui tende a grudar por baixo Deixa eu mostrar pra vocês Como é que eu monto? Eu forro a minha bancada com plástico filme Que vai me ajudar na hora de enrolar Faço uma manta com bacon em tiras, ó Esse bacon maravilhoso Vou deixar pra vocês aí a indicação na descrição É o meu amigo que vende, tá? Vou fazer o merchan Porque ele é maravilhoso É o melhor bacon que eu já comprei E é artesanal E chega em qualquer lugar pra vocês Então ó, você espalha o frango Ainda não espalhei todo o frango Porque eu queria que vocês vissem o bacon Como fica, tá? Fiz a caminha de bacon Sem deixar muito espaço Agora eu vou espalhar Deixando também uma bordinha aqui, tá? Vou vim com o frango até aqui Que ainda tem frango pra eu espalhar E aí eu mostro pra vocês Botei aqui uma mussarelinha E agora eu vou desgrudar esse plástico daqui, ó E vou começar a enrolar assim, ó Tá? Coloquei aqui na forma Meu forno tá pré-aquecido em 200 graus Agora é só levar pro forno até ficar bem dourado Por que que eu enchi de palito assim? Porque o bacon no forno encolhe Então eu coloco uns palitos em alguns pontos Que eu acho que o bacon pode levantar ou encolher E aí dá uma segurada e ele fica bonitão depois Olha que lindo Eu já tirei os palitinhos E é assim que ele sai do forno Se você gostou desse vídeo Curte, compartilha com os amigos E não esquece de seguir a gente no Instagram Que tem um monte de receita inédita por lá E aí